Das obras do Senhor, não se esqueçam 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 Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo Recusando-se a guardar os seus preceitos Como seus pais se transviaram E o traíram como um arco enganador Que volta atrás Das obras do Senhor, não se esqueçam Das obras do Senhor, não se esqueçam Irritaram-no com seus lugares altos Provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos Deus ouviu e enfureceu-se contra eles E repeliu com violência a Israel Das obras do Senhor, não se esqueçam Das obras do Senhor, não se esqueçam Entregou a sua arca ao cativeiro E as mãos do inimigo à sua glória Fez perecer seu povo eleito pela espada E contra a sua herança, enfureceu-se Das obras do Senhor, não se esqueçam 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 E neste refrão Das obras do Senhor, não se esqueçam Eu te convido hoje a dizer pra você mesmo Das obras do Senhor, não se esqueçam Diga seu nome Diga seu nome Gabriela, Fátima, Priscila, Amanda, Vânia Das obras do Senhor, não se esqueçam Das obras do Senhor, não se esqueçam Quantas coisas Deus já fez E hoje neste salmo Ele convida a relembrar Todos os feitos do Senhor Embora hoje talvez você esteja vivendo Momentos difíceis Mas quantas graças Deus já lhe deu Ao decorrer da sua vida É comum que nos momentos de dificuldade Nós esqueçamos tudo pra trás Porque a gente tá ali Focado naquele momento, naquela dor Mas relembrar as coisas boas Relembrar na história Os acontecimentos bons Tudo que é dádiva Tudo que foi bom A própria vida O próprio viver A graça de viver Ajuda também Nos momentos difíceis Que na sua dor Talvez hoje que você viva Você consiga estar acima dessa dor Você consiga sair um pouco Do centro dessa dor E enxergar de forma mais ampla Com gratidão no coração E aquela dor Ela vai como que diminuindo Porque eu não potencializo aquela dor E a partir daí Com outro olhar Eu vou vivendo melhor Essa dor Então eu te convido hoje Com esse salmo A estar por cima da dor Não é jogar a dor de lado Porque é preciso viver aquela dor Mas é preciso viver bem Então estar acima Não no meio dela Só vendo o sofrimento Só vendo aquela dor Mas ver além Ver por cima E este refrão Te convida a fazer isso Das obras do Senhor Não se esquecer Das obras do Senhor Não se esqueçam 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 Não se esqueçam Não se esqueçam Até o Senhor